O Capitão Cuecas e o ataque das janitas falantes De George Beard e Harold Hutchins Num dia na escola estava tudo normal As senhoras da catina serviam tostas de ratos O diretor estava a gritar Blá 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 E o professor de ginástica estava a ser injusto para toda a gente A minha avó consegue mais rápida do que vocês Quando apareceu um ovni E a Ryo atirou um raio do mal sobre a escola O raio que fez com todas as janitas Passem ter vida E também lhes fez mal As janitas tinham fome Vamos comê-los E comeram o professor de ginástica Socorro Acho que as janitas amachucharam um carro E comeram o professor de ginástica Por meu amor de Deus Foi o meu carro? Isto parece ser um trabalho para o Crash Capitão Cuecas O Capitão Cuecas correu para o amazém Am Am Vou comê-lo Encontrou um conjunto de Desentupidores de sanitas Colocou-os nas sanitas E as suas bocas ficam presas Trololó Orra para o Capitão Cuecas Agora vou parar o ovni malvado O Capitão Cuecas saiu e viu o ovni Ele abriu-se Clique E de lá saiu o terrível Turbo Sanita 2000 Eu vou-te atirar água Lutaram muito O Capitão Cuecas era mais rápido Do que um coso elástico Zip Mais forte do que um Nos calções Clique Trololó É capaz de saltar Prédios altos em trampolim O Capitão Cuecas Esquiou-se Por Por trás da Turbo Sanita 2000 E fez-lhe Um efeito de elástico Poder do elástico Depois Prendou A TS 2000 Num sinal de stop E puxou com força para trás Estica Depois largou A nave espacial Explodiu E todas as sanitas Voltaram ao normal Até que o professor de ginástica Escapou Fim E Música Música